Olá meus olhos e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos... Veio que fazer um guia aí, pra quem quer passar a primeira fase aí De 007, the board is not enough Bom, eu quando eu joguei aqui pela primeira vez, senti bastante dificuldade de passar aqui Aqui ele tem algumas instruções, aperte bolinha para abrir portas Conversar com pessoas ou manipular objetos Pressione selecionar para ler Pressione select para ler uma mensagem do MI6 Aperte o X para usar uma arma Que esteja em sua mão Ou algum gadget Pressione o quadrado, outro diângulo Para trocar as armas No inventório No inventário Pressione start para pausar Beleza, vamos lá Vamos falar com ela Estou aqui para ver Lachaise, o nome é Bon, James Bon I'm sorry, Mr. Bond He is currently unavailable Perhaps you'd like to wait here for another representative Lobby security should be light But be sure to activate your VLF disruptor Before passing through the metal detector Bom, aqui ele fala que tem que passar ali pelo detector de metal tem que ter o dispositivo Então vamos pegar ele aqui Que no caso é o VLF disruptor Só que a gente tem que ativar ele Beleza Quando fizer isso vai disparar o alarme Vai ficar aquela bagunça Aquilo não vai deixar não entrar em primeira Pressione, essa área é restrita a somente funcionários A gente dá uma afastadinha aqui Espera ele sair de lá Vai sair, beleza Vamos ver agora O que ele vai deixar Está impedindo Agora aqui O próximo passo é entrar no elevador Quando ficar verde Está pronto para ser ativado Mesma coisa aqui Beleza Beleza Agora aqui A gente tem um negócio Que vai dar uma dor de cabeça danada Para a gente Que são as câmeras São bem chatinhas De acertá-las Tá São demorados também E requer muita paciência Então aqui Vou adicionar a mira aqui Com o R1 Bom, a princípio Ela até pode ver a gente Mas você não pode ficar muito tempo Com ela te vendo Se não Fez Fiz cagada Aqui Estava pronto Já Pense no negócio Tato de fazer Tem que ser um pouco mais para cima Agora vai Beleza São várias delas E todas Assim Chata De De você conseguir acertá-las Mas Enfim Vamos ver Se tem mais aqui Será que é para cá Aí Cadê o ruim Agora aqui A gente tem que desativar o alarme Beleza Também que tem essa opção Que desativar o alarme Eita O cara Estava para trás De mim Que louco Está bem aqui Na parede Vamos ver O ruim É que agora A gente vai ficar Aparecendo Um desses Vou tocar um pouquinho Mais para cima Mais para cima Agora vai dar, hein? Beleza? Como que é chato essas câmeras aqui. Tchau, tchau. Primeiro é pra cima Primeiro é pra cima O duro que no joystick dessa fosse no mouse Um pouquinho é pra cima Olha quando ele não passa Primeiro é para cima Mais câmeras aqui Ah, essa tá Nossa Peguei ela de costa Até fácil É hora de câmeras Já deu, né Tem mais ainda Um pouquinho abaixo Assim Um pouquinho abaixo A parte da câmera As partes mais chatas, né Um pouquinho abaixo Um pouquinho abaixo Um pouquinho abaixo Um pouquinho abaixo Isso é isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui no elevador. Lachaise's personal guards are heavily armored. Stay away from them. Parou o alarme. Mas vamos desarmá-lo. Mais um ali. Bom que eles vão droopando já munição, droopando arma. Não fica tão... Tem uma sala aqui agora que a gente deve entrar. Claro que a gente pode arrumar ele. Agora aqui a gente tem... Não sei se é uma garrafa, alguma coisa simpropa, alguma coisa que a gente vai ter que... Scanear ele com... Estou aqui no inventário. Vai ter que escanear ele com... Scaneador de digitais. Cortar o quadrado aqui pra ativar ele. Beleza? Vamos voltar aqui agora com... Ae, garoto. Agora vamos usar ele aqui, né? Banear digitais ali do... Apefão ali pra gente poder utilizar. Inclusive eu até posso utilizar ele aqui já. A porta aqui não vai ter esse serventinho nenhum pra gente. O que vai valer mesmo é a outra. Aquela de cima lá. Beleza? Eu quero saber quem matou ele. É uma tragédia terrível, mas... O Nameless diz... Tudo bem, tudo bem. Mas você vai ter que me proteger... Apera a porta! Bom, é isso aí. Então, a primeira fase é isso. Agora tem a... Filme, né? Que massa, hein? Não sei se vai ter como colocar esse pedaço no YouTube. Por questões de diretriz... Eu não sei se vai ter como colocar esse pedaço no YouTube. Mas se vocês viram... Porque... Não deu problema nenhum. Se vocês não viram... Porque foi cortado. Agora aí a gente tem... Algumas... Estatísticas. Ciência... Tempo... Exibido 2... Agora a gente vai... Save the Game. Não remova o memory card. E agora a gente já está pronto. Passar a segunda. Tchau, tchau. Tchau.